Onde ela estiver, acho ela muito, muito legal mesmo. Perfeito. Bom, Justiça bloqueia bens de ex de Samara Filippo. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de cerca de R$ 11.760.000 de bens de Leandrinho, ex de Samara Filippo. Na decisão que Splash teve acesso, o juiz da primeira vala da família da Barra da Tijuca ainda negou um pedido da defesa de Samara. Os advogados também queriam os bloqueios do bem de Talita Roca, esposa de Leandrinho. O processo ocorre desde 2014. Como o valor é alto, o juiz pediu que fosse feita a penhora de imóveis em nome de Leandrinho. Samara Filippo conversou com a reportagem de Splash. Abre aspas. A ordem não foi cumprida ainda. Não recebi nada. A exposição antes de ser cumprida não nos ajuda. Os imóveis foram vendidos e nem sempre a penhora dá certo. Precisamos esperar. Ele tem escondido o patrimônio em nome de parentes, mas vamos conseguir. Leandrinho também foi procurado, mas ainda não comentou a decisão. A Samara, né, Leão? Tem há anos aí tentado correr atrás dos direitos das filhas dela e tudo mais. Inclusive, nós falamos há pouco tempo atrás aqui de uma questão de racismo que a filha dela sofreu e tudo mais. E a Samara tem sido muito corajosa em expor essas situações. E eu lembro, logo que as meninas eram pequenas, ela falava muito sobre a criação de duas crianças pretas, que é uma coisa completamente diferente da realidade dela. Mas, enfim, as pessoas têm essa coisa do conto de fadas, né? Da família. E, ah, porque são famosos. Ah, porque a vida deles é perfeita. A Luana Piovani também fala muito sobre o machismo que ela encara na justiça de Portugal, que é uma situação muito séria. Por mais que as pessoas não gostem da Luana, a Luana tem ali, né, uma questão de tentar... Ela fala que a justiça tenta calar ela. E a gente sabe que a tendência é ficarem ao lado do homem. Ah, mas o que ela vai fazer com esse dia? Ela quer essa pensão de 300 reais para botar silicone, para botar cílios, para fazer, para acontecer. Falamos ontem do Militão e da Carol. Então, é uma questão de muita coragem, né, Leão? Porque você sabe que você vai abrir a boca, vai ser desacreditada. As pessoas vão atrás de você para dizer que você é mentirosa. Familiares do ex-companheiro possivelmente também não ficam do seu lado. E a justiça também se nega a ouvir mulheres, né, Leão? E tem essa questão, quando ela fala da Thalita, que tinha que bloquear os bens também da Thalita, é porque certamente ele já esperando que ela fosse entrar com a ação, passou muitos bens para o nome da Thalita. Eu entendo que a justiça diga assim, não, mas o da Thalita é da Thalita, não dá para mexer com ela. A briga é com ele e tal. Mas eu entendo por que ela quer que mexa no lado dos bens da Thalita. Porque é muita coisa das filhas dela que estão no nome da Thalita, porque ele fez para se defender. Então é complicado, é uma história delicada, complicada. Eu acho que estou do lado da Samara, eu acho que ela tem que brigar mesmo, porque ele ganha muito dinheiro como jogador. É a mesma coisa que a gente falou do Militão. É uma fortuna que ele ganha e o mínimo que ele dá para as filhas. Eu fico pensando assim, como é que um pai pode negar e dar bens para suas filhas? Porque você parou dela, mas as filhas não tem nada a ver com isso. As filhas são responsabilidade dela e dele. Então, quando ele nega coisas para as filhas, eu acho uma grande sacanagem. Eu acho canalíssimo mesmo. Eu acho que ela está certíssima em brigar, porque ela sim está brigando pelas filhas dela. Porque ele está só negando coisas para as filhas. É muito feio, muito feio mesmo. É muito canalha mesmo. E são esses que falam, meu sonho é ser pai. Nossa, eu nasci para ser pai. Realmente, nasci para ser pai, porque abandona, porque não cuida. Entendeu? Ah, porque a mulher nasceu para ser mãe, só para se ferrar. Só, entendeu? Ah, porque meu sonho, o Militão mesmo falou com a Karol. Ah, quero muito ter um filho. Aí, quando tem, entendeu? A verdade é, quer ter um filho para botar a camisa do time, tirar uma foto, falar, ai, que linda, minha filha, eu e minha filha curtindo aqui e para criar. É, mas no dia a dia, né? Isso aí. Levar para o médico, levar o bumbum, essas coisas não param. Então, é, ficam de longe. Hoje, é impressionante o que eu ouço falar assim, Ah, eu tenho uma filha. Muitos homens, alguns que eu namorei, falam assim, Ah, eu tenho uma filha, eu tenho um filho. Eu falo, eu então. Ah, não, estão com a mãe. É sempre assim, estão com a mãe. É como se, sabe? Ela que cuida, ela que se vire. Agora, na hora de falar, né? Enche a boca, eu tenho um filho, eu tenho uma filha. É muito sacanagem. Muito sacanagem. Resumindo, nada de confiar em homem. A lição que fica é essa. E vocês, por favor, deixem o like. Porque ele ajuda muito na divulgação da nossa live. É muito importante. A gente pede, não é papo furado. Não é papo de homem que diz que o sonho dele é ter filho para depois abandonar a criança. É verdade. O like realmente nos ajuda. Então, por favor, deixe seu like. Porque está todo mundo assistindo e ninguém deixando o like. Por gentileza. Por gentileza. E agora a gente vai fazer.